Está pronto para IER, além de uma vida de limitações financeiras e realizar seus sonhos de riqueza? Você quer saber quais sacrifícios precisa fazer para alcançar a riqueza? Este vídeo é para você. Certifique-se de assistir até o final, pois você descobrirá 10 sacrifícios e lições de Brian Trace que você precisa fazer para criar riqueza. Você também aprenderá como aplicá-los para alcançar seus objetivos de vida. Portanto, se você está comprometido em fazer os sacrifícios necessários para alcançar seus sonhos de riqueza, junte-se a nós nesta jornada e descubra como você pode transformar sua vida hoje. Abandone a mentalidade de escassez e eduque-se financeiramente. Muitos indivíduos operam sob a crença de que o dinheiro é escasso, assumindo que não há o suficiente para todos. Essa mentalidade de escassez pode atrapalhar o crescimento financeiro e as oportunidades. Ao contrário dessa crença, o dinheiro é abundante e acessível para aqueles equipados, com o conhecimento e as habilidades para ganhá-lo e multiplicá-lo. A chave não está na quantidade que entra na sua conta bancária, mas sim em como você retém e faz crescer sua riqueza. Abrace a educação financeira para mudar sua mentalidade e aprender estratégias para a gestão do dinheiro e investimento. Ao fazer isso, você abre portas para a abundância financeira e garante um futuro onde seu dinheiro trabalha para você. Transforme seu relacionamento com o dinheiro. Se você acredita que o dinheiro é inerentemente ruim, provavelmente tenha um relacionamento insalubre com ele, tornando difícil alcançar seus objetivos financeiros. O dinheiro em si é neutro. Uma ferramenta poderosa que, quando entendida e utilizada corretamente, pode melhorar significativamente sua vida e ajudá-lo a realizar suas ambições. Já imaginou desvendar os segredos das maiores mentes do mundo sem nenhum esforço? Pode parecer incrível, mas agora é uma realidade. Com o nosso kit de 100 livros resumidos que inclui audiobooks e PDFs das partes mais valiosas, o aprendizado se tornou mais acessível do que nunca. Não perca essa oportunidade. Garanta o seu kit clicando no primeiro link da descrição. No entanto, se você abriga atitudes negativas em relação ao dinheiro, pode se sentir desconfortável ou culpado ao buscar riqueza. É crucial lembrar que o dinheiro não é nem bom nem ruim. É simplesmente um meio de troca e representação de valor. Como usamos o dinheiro, determina se seu impacto em nossas vidas é positivo ou negativo. Portanto, é importante abordar as mentalidades e padrões de pensamento que limitam sua capacidade de desenvolver um relacionamento saudável e próspero com o dinheiro. Pare de culpar os outros. Muitas pessoas ficam irritadas quando são instruídas a parar de culpar os outros, pois não gostam de ouvir a verdade. No entanto, se quisermos alcançar o sucesso financeiro e criar riqueza, devemos assumir a responsabilidade por nossa situação em vez de culpar os outros, como o governo ou nossos pais. Colocar a culpa por nossas dificuldades financeiras nos deixa impotentes e incapazes de mudar nossas circunstâncias. Em contraste, quando assumimos a responsabilidade por nossas vidas e bem-estar financeiro, recuperamos o controle. Pare de gastar dinheiro em coisas desnecessárias. Muitas vezes, nos deixamos levar por impulsos e gastamos dinheiro em coisas que não precisamos realmente, em vez de investir em nossa educação, negócios ou ativos geradores de renda. Isso inclui comprar roupas caras que raramente são usadas, assinar plataformas pouco usadas, sair frequentemente para jantar ou comprar itens de marca apenas por aparência. Quando opções mais acessíveis oferecem o mesmo benefício. Aprender a controlar nossos hábitos de gastos e alocar dinheiro com sabedoria nos permite economizar muito mais para investir na construção de verdadeira riqueza. Contornar compras desnecessárias e resistir à tentação de comprar coisas que você não precisa é crucial. Ceder a esses impulsos só o afastará ainda mais da prosperidade financeira. Pare de se associar com pessoas que têm mentalidade de pobreza. Para alcançar o sucesso financeiro, é crucial se afastar de pessoas com mentalidade de pobreza. Esses indivíduos muitas vezes limitam nosso pensamento e comportamento em relação ao dinheiro, nos fazendo nos contentar com menos e ver apenas os aspectos negativos, em vez das oportunidades ocultas. Ao se cercar de pessoas que têm mentalidade de prosperidade, você pode obter novas perspectivas e aprender com suas experiências. Isso pode ajudar a melhorar sua situação financeira e alcançar seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Pare de invejar o sucesso financeiro dos outros. A inveja é uma das maiores barreiras para alcançar o sucesso financeiro. Embora sempre haja pessoas mais ricas do que nós, invejar suas realizações só limita nossas próprias oportunidades de crescimento e nos impede de focar em nosso caminho. Em vez de invejar o sucesso dos outros, devemos aprender com aqueles que alcançaram a riqueza e tomar medidas para melhorar nossa própria situação financeira. Ao nos concentrarmos em nossa jornada e ter um relacionamento saudável e positivo com o dinheiro, podemos criar oportunidades para o sucesso pessoal. Devemos admirar e aprender com as conquistas dos outros, mas nunca permitir que a inveja atrapalhe nosso progresso. Pare de pensar apenas no fim de semana e pense em seu futuro. Para alcançar o sucesso financeiro, é crucial parar de focar apenas no fim de semana e no presente imediato e, em vez disso, pensar em seu futuro financeiro. Isso envolve estabelecer metas de longo prazo e trabalhar consistentemente para alcançá-las, em vez de gastar dinheiro em prazeres temporários. Invista em sua educação, negócios ou oportunidades que possam gerar uma renda mais alta no futuro. Ao fazer isso, você construirá uma base sólida para a riqueza e garantirá um futuro financeiro próspero. Pare de desperdiçar seu valioso tempo nas redes sociais. As redes sociais podem ser uma distração imensa, consumindo horas do seu tempo valioso, sem nenhum ganho real. Isso é especialmente prejudicial se você tiver metas financeiras significativas para alcançar. Em vez de rolar sem rumo pelos feeds sociais, concentre seu tempo em atividades produtivas que tragam. Pare de procrastinar e tome ação consistente. Se você quer alcançar algo na vida, precisa parar de procrastinar e tomar uma ação maciça. Muitas pessoas acham que tem todo o tempo do mundo, mas a verdade é que o tempo é um recurso limitado e precioso. Se você ficar adiando as coisas para amanhã, para a próxima semana, ou talvez disser que começará tudo no próximo ano, nunca alcançará seus objetivos e nunca será bem sucedido. E não estou dizendo isso para desencorajá-lo ou ser negativo. Estou apenas dizendo para você tomar uma ação de uma vez por todas. Se você está adiando seus objetivos e sonhos ano após ano, sempre pensando o que um dia fará, deixe-me dizer agora é o momento. Agora é quando você precisa agir. Portanto, nunca se esqueça, cada pequeno passo que você der o aproximará um pouco mais dos seus sonhos. Então, por favor, haja. Diga adeus ao medo do que os outros vão dizer. Parar de se preocupar com o que os outros pensam é fundamental para alcançar o sucesso financeiro e a liberdade. Muitas pessoas se limitam por medo de serem julgadas ou criticadas por suas ações financeiras. É importante lembrar que sua vida financeira é sua responsabilidade. E você deve tomar decisões que beneficiem você e seu futuro. Em vez de se preocupar com o que os outros pensam, concentre-se em seus objetivos financeiros e nas ações que você pode tomar para alcançá-los. Lembre-se de que sua vida financeira é uma criação sua e somente sua. Não importa qual tenha sido sua situação econômica no passado, hoje você pode tomar decisões conscientes que o levarão em direção à abundância e à riqueza. Não se deixe levar pelas limitações que os outros tentam impor a você ou que você mesmo impôs a si mesmo. Acredite em si mesmo e em sua capacidade de alcançar tudo o que sua mente definir. Riqueza e liberdade financeira são possíveis para todos. E isso depende apenas de você tomar as ações necessárias para alcançá-las. Você consegue. Deixe-nos acompanhá-lo nesta jornada. Para aqueles que aspiram transformar sua situação financeira, que este seja um chamado à ação. Se você está pronto para iniciar uma mudança, digite CRESCER nos comentários como um compromisso com uma nova direção. Este simples ato é um compromisso para se orientar em direção à sabedoria financeira e ao crescimento. Obrigado por passar um tempo conosco e não se esqueça de curtir e se inscrever para nunca perder outro vídeo. Até o próximo vídeo. Adeus. Adeus. Adeus.